Que bom te ver, senhor. Filô de fuga. Tudo bem, graças a Deus. Muito bem, muito bem, muito bem. Que bem. Você merece, você merece. Obrigado. Onde é que o senhor está? Tudo bem? Por Deus me abraçar. Vissão, tem visita. Tem visita. Vamos te dar um abraço. Tem visita. Vitor. Deus abençoe sempre. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pela gente. Rony, uma visita especial aqui. Obrigado a vocês. Um abraço. Tá bom? Deus abençoe sempre. Amém. Valeu. Amém. 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 Seja bem-vindo, tudo bom? Prazer em vê-lo. Nós vamos fazer uma homenagem um pouco diferente, que o senhor vai ter que ficar em pé aqui, que o senhor vai ter que enxergar o que vai estar aparecendo aqui. A gente separou um pouquinho da história do senhor aqui. E antes de falar, a gente vai querer dividir com todo mundo umas imagens aí, né Gustavo? Vamos ver? Vamos ver um pouquinho? A gente separou algumas fotos da sua passagem. Nessa a gente achou o senhor muito galã. Alguém discorda? Não, né? Aí a segunda aí, ó. Essa aqui... Essa aqui, Elvis não morreu. Caramba, 72, hein? Eu nem tinha nascido ainda. Aqui a gente achou mais Pablo Escobar, assim, sabe? Meio mafioso, assim. 83. Aqui, tipo David Beckham, entendeu? David Beckham. Bem demais, né? Estava bem. Ó! Aqui eu não achei um adjetivo, assim, mas tá bem, tá bem. Quem? Senhorzinho Malto. Senhorzinho Malto. Tô certo ou tô errado? Tem mais que você tá? Aqui nós achamos o senhor o irmão mais velho do Ronaldo, aqui da manutenção. É, Ronaldo, é. E tem mais uma. Aqui a gente achou que tá igual a primeira. Galã. Primeira. Bonitaço. Me dizendo duas palavras que gostamos muito de praticar por aqui. E lhe dando uma salva de palmas em pé. Muito obrigado. Opa! 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 Obrigado. Essa aí foi, essa foi uma surpresa mesmo, viu? Eu liguei para casa querendo falar com ele, o telefone não atendia, ela atendeu comigo, eu estou dormindo, ela já estava aqui. Eu não sabia, quando eu entro aqui que encontro com eles aqui, aí foi uma surpresa grande viu, né? Jamais eu pensaria que eles iam fazer isso, né? E nem essa homenagem que eles fizeram aqui, todo mundo aqui, funcionário e tudo, os jogadores, né? Que bom te ver. Um piloto de fuga, tudo bem graças a Deus, você merece, você merece. Seja muito feliz. Obrigado, Abel. Um abraço, parabéns. Obrigado. Também quero chegar à sua idade. Trabalhado. Também quero ir assim. Muito bem. Quero que seja muito feliz. Sei que tem uma história muito grande aqui no nosso Palmeiras e hoje vai ter um dia também especial para agradecer tudo o que fez pelo clube. O que fica para nós aqui é o nosso agradecimento em nome de todos os funcionários, em nome de todos os palmeirenses, o nosso muito obrigado. E essa casa, ela é sua e sempre será. Obrigado. O dia que o senhor quiser, as portas da Sociedade Esportiva Palmeiras sempre estarão abertas. Obrigado. O nosso muito obrigado. O que o senhor fez pelo Palmeiras está guardado no nosso coração. Obrigado. O que o senhor fez pelo Palmeiras? Não há mais. Eu imaginei que eles iam fazer isso para mim, né? Mas com o Cícero, que é uma pessoa de nota 10, se dúvida, a cena, né? Imagina que foi eles, os principais, né? Ele, o Carlinho, do RH, fizeram essa linda homenagem para mim, né? Não dá para esquecer a pesada aí do pessoal todo. Mesmo vocês, né? Tanto tempo que a gente trabalha junto, né? E assim, né? Agora vamos tocar o barco para frente. Agende a sua consulta no Dr. Fan, nesse WhatsApp. Dr. Fan, sua saúde, nosso compromisso. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti